O que é que você é? Sou Julião Sarmente, sou artista plástico e moro em Portugal. Eu gosto de cinema, desde muito novo sempre me interessei por cinema, desde muito, muito novo. Eu fui crítico de cinema quando era universitário, inclusivamente, e é uma coisa que está muito presente no meu trabalho e provavelmente todos os artistas, todos os criadores têm uma relação muito próxima com qualquer coisa, com qualquer atividade intelectual, essa atividade intelectual está necessariamente presente no trabalho que eles fazem. Porque o trabalho artístico e o trabalho cultural é o trabalho cultural, e o trabalho cultural não é nada mais nem nada menos que um processo que o resultado de uma desedimentação de culturas, ao fim e ao cabo. Eu hoje em dia sou aquilo que sou graças àquilo que fui ontem e fui um ano atrás e há uns meses atrás, porque tudo aquilo que nós fazemos faz parte da nossa cultura real e de agora, deste momento. Portanto, se eu ou qualquer outro artista está muito interessado em qualquer disciplina particular essa disciplina necessariamente vai ter um reflexo forte no trabalho em que se faz. E o cinema, claro que sim. Eu sou um espectador atento de cinema gosto muito de cinema, é uma coisa que percorre toda a minha vida portanto é natural que o cinema tenha uma influência forte naquilo que eu faço. E já. E vou fazer. E já fiz. E já fiz. Eu comecei a trabalhar em cinema não como, enfim, como realizador de cinema mas mas enquanto arte, digamos assim o meu primeiro filme é de 1967 oh ma, 66 pai portanto está a ver há muitos anos que eu comecei a trabalhar em cinema enquanto artista tipo film as art. entretanto muito provavelmente não este ano que entra mas provavelmente em 2018 eu vou fazer um filme uma curta-metragem enfim não é um filme de duas horas mas mas vou fazer um filme seguramente já tenho produtor tenho tudo. Para além do cinema eu sou muito ligado à literatura interessa-me muito e gosto interessam-me livros e gosto de ler e sempre estive muito conectado com a literatura um dos meus autores fetiche daqueles dos autores que eu gostava mesmo muito 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 é um americano que morreu há relativamente pouco tempo chamado James Salter que fazia fundamentalmente short stories mas escrevia alguns textos escreveu um livro fundamental para mim chamado A Sport and a Pastime em 1968 salvo erro e é um dos meus livros de cabeceira e é um dos meus autores de cabeceira um dia por razões agora que não interessa que ficava muito longo conversar conheci uma pessoa que o conhecia e eu que nunca na vida imaginaria conhecer o James Salter conheci o James Salter pessoalmente e ficámos amigos e eu quando fiz uma exposição no Parish Ark Museum em Nova York em Southampton para o catálogo em vez de pedir um texto a um artista ou um artista um crítico ou um curador resolvi ah porque não pedir a um escritor e pediu o Salter para me escrever um texto e ele disse cara não escrevia textos sobre artistas não era mas tinha uma ideia que era escrever uma pequena história sobre o meu trabalho ou seja não era sobre o meu trabalho escrevia uma história que se que se espelhava no meu trabalho que se inspirava nos personagens que o meu trabalho criava em relação a ele e esse fez fez uma história chamada Alexandre que é uma história que se passa entre Paris e Nova York e é um conto pequeno que é absolutamente extraordinário e e e é esse conto que ele escreveu para mim que eu quero porque eu quero pôr em cinema o cinema ou a linguagem cinematográfica ou a escultura ou o desenho ou a pintura ou o que quer que você lhe chame são apenas instrumentos para canalizar ideias veiculam ideias porque na realidade o que interessa são as ideias os veículos são maneiras mais ou menos expeditas de se chegar ao local ao fim e ao cabo é uma imagina você quer ir daqui para o MASP tem várias hipóteses pode ir andando pode ir de ônibus pode ir de carro pode os mídia são esses instrumentos são esses veículos para chegar aos locais porque na realidade o que interessa é o MASP é você chegar ao MASP agora como chega ao MASP é indiferente portanto a questão de como é que é a tradução para o cinema dessas coisas não há tradução porque o cinema é uma coisa específica eu quando trabalho com imagens em movimento trabalho especificamente com imagens em movimento e não estou a fazer não estou a traduzir uma coisa de um lado para o outro estou a fazer uma coisa que tem a ver com imagens em movimento portanto não há tradução são coisas diferentes mas ao mesmo tempo que são que funcionam que tem o mesmo digamos tem o mesmo pai tem o mesmo autor portanto tem uma génese semelhante mas são coisas completamente diferentes não sei eu acho que o meu trabalho tem mais e muitas vezes pode ser confundido com essa história do suspense eu gosto que o meu trabalho tenha muitas aberturas e muitas linguagens e muitos pontos de saída e que sejam fundamentalmente eu diria isto o meu trabalho é um trabalho sobre perguntas e não sobre respostas é um trabalho que eu pretendo gostaria que o espectador ao olhar para ele tivesse questões e não tivesse certezas eu gostaria que o meu trabalho apontasse é para dúvidas mas nunca para respostas a essas dúvidas portanto nesse sentido eu gostaria que o meu trabalho fosse um trabalho que abra as coisas e não as feche numa solução mas que abra para perspectivas novas portanto é um trabalho que tem sempre e é uma coisa e aí é que eu faço tento ser de certo modo consistente é um trabalho que permite muitas leituras muitas é um trabalho cheio é um trabalho culto claro que é podia dizer que não era mas é porque é um trabalho erudito baseado em uma quantidade de coisas em conhecimentos em cultura mas é um trabalho que remete para muitas possibilidades e é sempre um jogo de linguagens e de imagens e de conceitos e de tem pescadelas de olho a muitas coisas sei lá isto significa isto mas ao mesmo tempo significa aquilo isto junto com isto significa aquilo mas aquilo junto com isto já significa aquilo remete para muitas coisas e tem muitas leituras diferentes muitas e é fundamentalmente isso que me interessa e nesse sentido há o tal suspense porque você nunca sabe o que é que está à espera porque pode ser isto mas também ah mas pode ser aquilo ou pode ser ah mas também pode ser aquela outra coisa eu acho que os artistas são sempre personagens solitárias não é fundamentalmente os artistas digamos os artistas a grande parte dos artistas visuais quando nós falamos isto agora é uma botada e pode ser que não seja verdade mas há artistas sei lá atores hipoteticamente ou músicos em que a própria consistência do trabalho deles implica muita gente ou diretores de cinema implica a existência de um grupo o trabalho deles sem um grupo não funciona não é quando se faz filmes você tem uma equipa enorme a trabalhar consigo ou contra si ou a seu favor ou de certo modo então é um trabalho que é sempre solitário porque é um trabalho individual mas é um trabalho em que você tem um acompanhamento diário de pessoas que estão ao seu lado e resolverem problemas etc quando se fala de artes visuais no meu caso específico e não sou o único há muitos artistas assim é um trabalho realmente solitário porque eu trabalho sozinho no meu ateliê depois há artistas que têm imensos imensos assistentes eu conheço tenho eu não tenho eu tenho um assistente para me ajudar um portanto é no meu caso ok é um trabalho bastante solitário com certeza que é eu enquanto pessoa esqueça o artista agora eu enquanto pessoa eu Julião Saramete enquanto pessoa sou super privado super e gosto de ser privado tenho a minha vida privada e não não pertenço a redes sociais nada zero mas sou assim porque quero ser assim e gosto de ser assim é óbvio que eu sei que a partir do momento em que eu me exponho faço exposições exponho o meu trabalho há uma parte que é pública não é? pronto mas apesar de tudo de eu ter essa parte pública eu tento manter a minha privacidade muito 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 guardada ao final porque eu sou necessariamente privado e e tento e tento a todo de todas as maneiras possíveis e imaginárias manter essa privacidade mantendo essa privacidade essa essa invasão curatorial que você fala e essa invasão de muitas pessoas e de não sei o que do sistema global chega a mim mas chega a mim de uma maneira mais filtrada e mais difícil também não eu não sou nenhum monge que estou fechado ali em casa de nada eu sou super sociável tem nada a ver com isso agora quando estou a trabalhar gosto de trabalhar só não consigo trabalhar com outras pessoas não consigo mesmo trabalhar com outras pessoas o meu trabalho é um trabalho não só de solidão de cabeça mas de solidão física eu quando preciso trabalhar à série ligo para o meu assistente não ir ao ateliê para não ir estou lá sozinho quando eu coloco título nos trabalhos há trabalhos sem título justamente mas eu quando coloco títulos no trabalho o título nunca é ilustrativo do trabalho mas é assim paralelo ao trabalho é digamos criando uma analogia mais ou menos perceptível imagino que é uma pintura o título é mais uma pincelada da pintura é tão simples como isso não é nada que não é ilustrativo nem definitório seguramente nem sequer definitivo é muito mais paralelo ao trabalho é uma parte do trabalho digamos assim não sinto nunca está pronta a página das tantas de uma maneira quase violenta eu creio eu creio que a maior parte dos artistas é assim não posso falar pelos outros mas pela experiência que eu tenho grande parte dos artistas são assim eu acho que fundamentalmente o que acontece é que os 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 trabalhos são sempre passíveis de serem continuados não é? no fundo é como a escrita e os e os puristas e os da escrita há sempre qualquer coisa que se pode acrescentar ou tirar de um trabalho a página das tantas pela parte que me toca eu naturalmente tenho de uma maneira quase violenta obrigar-me a terminar a dizer que uma coisa está terminada porque há sempre várias escalas e há sempre várias coisas que nós pensamos que está a mais ou falta a página das tantas tem que separar e a separar é uma coisa quase intuitiva de certo modo o que há aqui é referências referências conceituais e formais mas isso faz parte de todo este processo ao Duchamp e ao Degas nomeadamente há uma peça específica do Degas que se chama L'Apetit de Tonsens de Catorzan que é aquela escultura muito famosa do Degas que foi considerada bastante atrevida na altura em que foi feita e que causou grande escandaleira no país no Paris da época mas há uma referência direta a essa L'Apetit de Tonsens de Catorzan do Degas e há algumas peças do Duchamp mas do Duchamp enquanto pensador geral enquanto e há uma tentativa de encontrar um elo de conexão entre o Degas e o Duchamp que não existe eles não são os dois franceses mas nunca coexistiram no tempo nunca se conheceram e não têm nenhuma razão para estarem juntos a não ser a razão que eu invento para que eles estejam juntos e eu neste momento exatamente porque eu inventei essa razão porque eu criei essa junção falsa digamos essa junção hipotética mas falsa porque inexistente mas a partir desse momento eu hoje em dia já não consigo pensar no Degas sem pensar no Duchamp o que é fantástico na cultura é que é sempre possível a invenção e é sempre possível a criação de coisas que não existem a arte a arte é um pouco isso de certo modo a prática artística é um pouco isso é o procurar uma linguagem inexistente e que é nova em determinada altura e que de certo modo reproduz aquilo que o autor pretende agora mas é sempre possível criar fantasias não é? criar neste caso relações que não existem mas porque o artista as provoca de uma maneira intuitiva mas ao mesmo tempo afirmativa elas começam a existir ah, pois é na realidade e se você for suficientemente convincente até pode fazer com que as pessoas acreditem você queria saber se eu sou ativo politicamente já fui hoje em dia já não tenho paciência não vale a pena já não tenho idade nem pachorra para isso a própria existência de uma pessoa já é uma atitude política o facto de eu viver em Portugal e não viver de outro lado qualquer já é uma atitude política eu fui politicamente ativo durante muitos anos não se esqueça que eu vivi durante a ditadura a revolução de abril foi durante o meu tempo exatamente eu sou uma uma pessoa dessa geração eu fiz parte da primeira arrancada do Ministério da Cultura que não existia antes logo a seguir logo a seguir à revolução de abril trabalhei ativamente de muitas maneiras que foram possíveis e que eram possíveis na altura todo este meu tempo de trabalho serviu estes anos estas décadas de trabalho de atividade culturalmente política culturalmente serviram para perceber que não serve para nada não serve para nada a partir de determinada altura goodbye vou à minha vida não se esqueça também que hoje aqui há uma diferença muito grande porque hoje em dia vivemos em democracia portanto é destas coisas Portugal é um país absolutamente democrático portanto as pessoas têm aquilo que querem ou não não existe a vontade política da existência de uma política cultural em Portugal isso é que é digamos a vontade política da afirmação da cultura portuguesa e do desenvolvimento da cultura portuguesa em Portugal é zero zero e cada vez está pior portanto não há atribuição de dinheiros públicos para a cultura mas há para o futebol então como é que é? está vendo? a questão não é ah coitadinha somos muito pobrezinhos porque não temos não podia haver e deveria haver hoje em dia tem escolha porque hoje em dia não digo para toda a gente mas para muita gente eu sublinho que não é para toda a gente mas também sublinho que é para muita gente ser artista é uma profissão e ser artista não é uma profissão na minha opinião não é uma profissão é é é um modo de vida é uma maneira de existir mas não é uma profissão ou seja não é não é uma escolha não é uma opção digamos que eu se quisesse ser médico se calhar até podia ser médico mas eu estudava nunca seria um bom médico porque eu não tenho vocação para ser médico mas eu não podia ser outra coisa a não ser artista não podia mesmo ser outra coisa a prova é que eu quando comecei a ser artista eu comecei a ser artista em Portugal ainda durante o tempo da ditadura e só uma pessoa completamente louca é que seria artista porque ser artista nessa altura você não não podia sequer subsistir não é a menos que fosse milionário que não era o meu caso ou filho de pai rico que não era o meu caso você não poderia ser artista nunca portanto o próprio facto de eu nessa altura que era uma altura de crise absoluta eu ter decidido ser artista está na cara que eu não podia mesmo ser outra coisa portanto é isso hoje em dia e aí é que eu vou ser reacionário mas vou ser reacionário assumidamente ser artista é para muita gente é uma profissão é uma profissão ok o que é que eu vou ser ah não com dinheiro ah artista é mais glamouroso e dá mais dinheiro tudo bem hoje em dia há montes de artistas profissionais montes imensos artistas profissionais eu não sou um artista profissional e nunca quero ser um artista profissional hasta a próxima ontem Obrigado.